Fala rapaziada, mais um vídeo do... Parou, parou, parou. O Ginga Street tá aqui, mano. Um, dois, três e... Salve, 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 Ginga Street na área! É o canal do cara, velho. Falcão na área. Ginga Street tá junto com o Falcão, mano. Eu falei, eu falei, falcão. Eles abusam da amizade, daí eles cortam minhas aberturas. Mas aqui eles fazem o que eles quiserem. Bom demais ter vocês aqui, Ginga Street na área. Que hoje vieram aqui. Veio Japa, Diegão, Lucaneta, mas trouxeram reforço. O Tom! Tomzão, seja bem-vindo ao meu canal pela primeira vez. Sempre bem-vindo. Esse aqui, ó, Falcão, é o líder do nosso quadro lá. Olimpiano do Céu. Eu sei, eu vi, eu vi. E o Flá também, que é o segundo. Flá é o segundo, não é o vice? Então, dentro desse desafio nós temos os dois melhores goleiros. Mas o bicho vai pegar. Então o que nós vamos fazer, gente? Vai ser o mês do Ginga. Então vai ser canal Falcão contra Ginga. Estão por dentro? Nunca perdemos, hein? A preguiça continua. Nunca perdi pra eles. Então eu tô tranquilo, sossegado. Só que hoje eles vieram bem reforçados aqui com o Tom. Então nós vamos fazer o seguinte, gente. Cada semana vai ser um desafiado. E aí na última semana vão ser todos contra eu e o Flá. E aí sim nós vamos juntar todos os desafios. Então colocando em prática. Primeiro quem vai ser? Diego, nós vamos fazer três tipos de finalização. Uma por cima, outra que vai rolar e vai bater. E a outra que tem que fazer um freestyle e finalizar. Fechou. Quando você for fazer o desafio, a gente pode ficar na torcida? Aqui na pressão? Eu quero que vocês participem como se fosse. Me secar, torcer pro Diego. Torcer pra eles. E aí, eu quero que vocês participem. A galera se levantar. E aí, só da giga. E aí, só da giga. Vamos começar, Diego. Bora, mano. Eu começo. Muito azar pra você. Vamos lá hein. A galera se levantar. E aí, só da giga. Boa, Florião. Outro rebote. Ah, tem rebote? Beleza. Um chute e zero gols, o Flamarion fez a dele, agora é comigo. Joga aquela com efeito, sabe? Não tem efeito não. Vamos, Tom. Foi bola. Vamos, Tom. Que linda! TOOOOOOOL! Que lindo! É isso! É goleiro! Chegou, hein? Aí me deu uma balada, me deu uma balada. Eu vi que vai ter que ser mais... O goleiro que abalou! Escolhemos a D do goleiro, tá? Esquece! Vai dar mais sabor à vitória. Zero a zero, mas o mérito dos goleiros mostrando que o desafio vai ser top. Diegão, vamos lá, hein? Foi bola! Isso, Flam! Ei! Presta atenção, um a zero pra nós. Ei, machucou a mão aí? Desculpa aí, velho. Foi bola! Foi! Ai! Já peguei, hein? Tem que ser um pouquinho mais forte quando ele pega. Não adianta que ele pegue. Um a zero pra mim, você só pode empatar nessa sequência. Fechou? Esta bola tá boa pro senhor? Não. Essa tá boa? Essa tá boa. Joguei a bola bem, tá tudo certo? É essa a bola que você quer? Certo, aham. Então beleza, Diegão. Vai! Um, dois, três, foi bola! Chegou, Diegão, Diegão! Ai! Caramba! Que pancada! Ele não ia pegar essa nunca, velho. Eu posso fazer dois a zero e depois ficar ruim pra você, hein? Não, é somatória, certo? É somatória, é somatória. Sem preocupações. Um a zero, posso fazer aí. Abri dois a zero, Flam, pra dar aquele respiro. Tom, confio. Obrigado, obrigado, Tom. Foi bola. Tom! Um a zero pra mim, primeira sequência, mérito dos goleiros. Tá bom, tá bom. Mais mérito do goleiro do que falha nossa. Ah, eu acho que aquela minha foi bonita, vai. Quando o travessão você vai no gol já era. Mas foi mérito dele, mérito dele. Diegão, agora rolou, chapou. Fechou, fechou. Certo? Certo, então vamos. Essa não tem como, Diegão. Mano, Diegão, eu errei. Eu errei nessa. Capricha, Diegão. Vamos, Diegão. Vamos, Diegão. Vem, gol. Ai, caramba. Se vai no gol, goleiro não pega é gol. Eu acho que a chance de eu abrir dois porque eu não posso dar mole. Então eu preciso pensar que eu ainda tenho na semana seguinte. Já na outra semana do Luca Neito e depois lá. Então eu tenho que ganhar no gordurinho agora. Diegão, quero essa bola branca aí, ó. Essa aqui é a minha, Paulo. Essa aí que eu quero. Vamos, gol. Vamos, gol. As duas do Falcon subiu, as duas minha foi no cantinho, mano. Ei, ei, ei. Sai fora, né? É, 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 é. Isso. É, é, é. Isso, pega lá. É, 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 é. Gol. É lá que você queria? Era lá, Paulo. Não, não. Vacilei, vou tirar um pouquinho a força agora. Vou chutar agora e chutar. Diegão, um a um, porém você tem um chute a mais. Boa, Paulo. Essa é a hora. Perfeito. Gol. A gente trouxe goleiro, vai ser complicado pra você hoje. Não, não tem problema. Hoje vai ser complicado pra você. Não vai ser complicado. Vai ser complicadíssimo pra você hoje. Vamos, vamos, vamos. Vai ser complicado. Com esse monstro aqui vai ser complicado. O cara é monstro, olha o tamanho dele. Ele já tem que ter chute forte no chão. Mas tá um a um, Diegão. Vamos pra terceira agora, que é alguma brincadeirinha. Eu não sei fazer freestyle igual você, tá? Tá bom. Não. Vou fazer uma brincadeirinha. Posso falar? Você, mano, é considerado pra gente, mano, pra mim inspiração. Já te falei isso. Que eu comecei fazendo freestyle vendo você, Denilson, Ronaldinho e outros caras muito habilidosos. Então, mano, pra você não tem desculpa. É fazer uma gracinha que você faz, que eu comecei vendo. Pode jogar ela pra frente, chutar, pode pegar de primeira, como quiser. É. Então, Diegão, é legal porque a gente joga um futebol alegre. Sim. E vocês pegaram a habilidade nossa e evoluíram pro freestyle. Por exemplo. Hoje, se eu, Denilson, os jogadores que você citou, tentar fazer o que vocês fazem, a gente não consegue. Então, é uma evolução, tipo assim, acho que nós incentivamos no futebol arte, na alegria. É esse ponto que vocês pegaram? É, exatamente. E tanto que, mano, freestyle evolui a cada ano, sabe? Hoje o negócio tá um absurdo, mano. Muita gente que competia antigamente, não compete mais. Outros atletas viraram jurados. Mas o que vocês faziam, quando a gente começou ali, era um absurdo. Sabe? Aquelas brincadeiras, o Zeninho. Aquele aqui, ó. Que, mano, até hoje eu não faço isso. Isso tem que fazer aqui. Eu vou fazer, eu vou fazer. E pra mim, mano, eu quando vi aquilo, Falcão. Tenho a oportunidade de falar, já te falei outras vezes, mano. Eu fiquei de boca aberta, velho. Aquilo me inspirou muito. Eu vendo vocês ali na TV, um comercial que você fez com o Robinho. Na quadra, você chega. Eu vi aquilo, eu falava, mano, tem que fazer aquilo. E eu tinha parado de jogar bola. Mano, eu achava aquilo de outro mundo. É onde tirava tudo que me estressava. Eu e a bola ficava brincando. E eu queria fazer que nem você. E você tem uma grande responsabilidade, Diego. Porque o freestyle teve um pontapé inicial. Principalmente aqui no Brasil. E você foi meio que o percussor, né? Então, a gente vê muitos atletas fazendo. E hoje mundialmente fazendo. E aqui no Brasil, principalmente, a gente vê a Donias. A gente vê um time bem... A Donias, Ricardinho, Marisa. A gente vê um pessoal bem selecionado fazendo essas situações. E você foi o percussor. E a gente fica feliz de ter sido um incentivo de alguma coisa. E agora, gente, além de ser amigo, de saber dessas histórias. Que a galera possa saber dessas histórias. Que é muito legal contar. E mostrar, gente, que tudo é possível. O Diegão, às vezes, não conseguiu ser jogador profissional. Exato. Ele adaptou ao freestyle. E dentro disso, é muito bacana de ver ele ensinando a molecada. Hoje é uma profissão. O Diegão vive disso. A molecada vive disso. E isso é muito legal. Se eu pudesse escolher hoje, se eu voltasse atrás, queria ser jogador? Eu queria ser um atleta de freestyle, trabalhar com o YouTube? Cara, eu não queria ser jogador. Queria ter essa vida, sabe? Eu vejo o que você faz com alegria, com paixão. Mano, viajei pelo mundo, que era meu sonho conhecer o mundo. Viajei em mais de 30 países. Só com você, já conheci uns 10. Já foi em alguns lugares, é verdade. Você me levou. Então, agradeço muito. É isso, mano. Mas, mesmo assim, eu não quero perder. Bora? Diegão, o freestyle que você quiser, que é a sua praia. Tá bom. Não sei se eu vou fazer igual você. Vou fazer umas coisas mais simples. Chegou ali, tem que finalizar. Fechou. O importante é você validar o freestyle. O importante é validar o freestyle. Tá bom. Diegão, tá em casa agora, Diegão. Que alguém me inspirou muito, viu? Tá em casa, Diegão. Pra mim, já tá valendo. Eu vou fazer isso, é só finalizar. Boa, 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 boa. Ó, subiu, velho. Lembrando meu tempo de juiz, pra quem não sabe, 2008, primeiro título do Chagani. Aqui no Brasil, no Pacaembu, eu fui juiz junto com o David e com o Bebeto. Então, Diegão, freestyle valeu, errou o chute, azar seu. Bora. Terrimou. Sou eu. Agora eu vou ser o jurado, hein? Foi. Por enquanto não, mais um pouquinho. Como não? Como não? Agora tá validado. Tá valendo? Ih, caramba. Ah! Ah! Diegão, Diegão. Vai com a matchball. Essa valia dois, né? Três a um pra mim. Essa vale dois? Não, mentira. Bora. Você precisa mais. Você precisa mais. Aí dá, não? Deixa eu ver. Não, zerinho com a cabeça, valeu. Finaliza a hora que você quiser que já valeu dez vezes. Mas não vale. Então, tá dois a um pra mim e eu vou buscar agora. Abre três. Abre dois. Diegão, eu não sei fazer muita coisa. Essa é fera. Não valeu. Pegou essa? Faz de novo de frente. A câmera não validou. Então, beleza. Essa é fera. Não validou. Agora validou. Validou já? Vai. É gol! Eu vou ter que garantir de novo pra você, Alessandro. Diegão, a gente vai lá. Você só pode empatar. É verdade. Posso abrir dois ou ficar como tá. Vamos fazer assim então? Como eu só posso empatar, vai você? Mas se eu abrir dois, eu já mato a graça. Você tem que empatar e jogar pra minhas costas. É que eu tô confiante no Tom, né? Mas beleza. Não, não. Mas eu vou fazer o gol. Com todo respeito, Tom. Eu vou fazer o gol. Você tá ouvindo isso, Tom? Eu tenho que garantir pra você de novo. Olha pra mim de novo. Vai, foi você que fez os gols. Defende o gol. Aí, quem fez foi eu. Bomba no YouTube. Briga entre Palermo e Berlim. Vai. Vai. Nada. Isso aí eu faço o domingo. E aí, não validou? Agora validou. Ai, ai, ai. Ele bote. Ele bote, ele pega também. Ele pega também. Foi o último. Foi o último. Perdeu? 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 Gente, primeira semana. Eu já ganhei do Diegão. O que eu posso é abrir uma gordurinha de mais um golzinho. E eu vou fazer isso, Diegão. Fechou, eu quero ver. Eu vou fazer 3 a 1. Tom, não deixa distanciar não, Tom. 2 a 1. Pra ajudar o Lu e o Japa. Bora, Falcão. Terceira e última. Sua vez. E aí, Tom. Ligado, hein? E caramba. Freestyle. Aí. E agora? Aí. Validei. Validei. Depois dessa, meu. Validou? Vamos, Tom. Vamos, Tom. Vamos, Tom. Caraca, mano. Tem que ser essa bola que vai quando ele pensa em reagir, hein? Tomzão? Muito demais, irmão. Só fiz os gols que não tinha jeito mesmo. Semana que vem eu quero você. A gente se vê. Semana que vem. Na outra eu quero você. Fala. Fala. Eu acho que vai dar, começamos bem, né? Vai somar mesmo? Vamos somar. Calma, tá quanto? Falcão contra a Ginga. 3 a 1. Tá, tipo, 2 a 0 pro Falcão já. 2 a 0 pra mim. Podia ser 1 a 0, né? Uma vitória, né? Então, como nós temos 3, a gente mata a última. Isso é isso que manda. É melhor que somar, né? Porque fica muito... Quem entra entra na desvantagem, né? Mas se a gente ganhar 2 Japa também. Mas não vai ganhar do Japa nem a pauta. Não, mas se ele ganhar de mim, fica 2 a 0. Se ganhar do 3 a 0, a gente vai pro terceiro que a gente pode fazer, sei lá... 3 pontos, tá? Ele tá com 3 pontos. Aí no máximo a gente consegue empatar. Não, mas eu não vou perder de risco, né? Não, mas também a gente pensando se vocês ganharem de 2 a 1 de mim. Como é que faz a última? Aí na última... A gente nem pensou nessa hipótese ainda. A gente não pensava de você ganhar. Só tava pensando se você ganhar. Nós não chegamos a isso. A gente não tinha chegado nessa. Mas a gente pode fazer que o último desafio, como vai estar 3 a 0 pra mim? Vamos somar os pontos. Vamos somar. É, então vai. Eu confio no Japa. O que a gente pode fazer é somar os pontos. E na última rodada que são vocês 3, cada gol vale 2. Beleza. Ou vale 10. Eu errei 1. Tá bom, vamos somar. Eu errei 2 e vocês fizeram 2, vale 4 pontos. Mas isso é pensando que vai distanciar do Japa. Pensando que vai distanciar. Tem essa também. Sendo bem realista, né? Então vamos fazer essa? É com as duas pernas desse desafio agora com o Japa? Podia ser, né? Pode ser. Vai de direita? Pode ser. Não, meu joelho tá... Não, mas vamos somatório então. Vamos somatório, somatório. Somatório então? Só que o último desafio vai dobrar. Então volta a gravar. Vocês gravaram tudo, né? Sem vergonha. Mais um vídeo do canal, semana que vem, Falcão vs Japa. Japa, se prepara. Tô preparado já. Eu acho que eu vou ganhar de novo. Flá, você apresentou. Diegão. Valeu, meu irmão. 3 a 1. Primeira vitória. Você tem tempo ainda para analisar a diversidade. Mais uma. O desafio de bicicleta vai ser numa distância. Olha o tamanho do gol. Então eu acho que eu vou ganhar dos três. Só um detalhe aí. Depois dos quatro desafios... Analisa a proposta ou não? Oh! Bomba! Bomba! Mandou embora o Fla Marion ao vivo. Mandou embora ao vivo. Mandou embora ao vivo, velho. O Fla é o goleiro do canal. Independente de qualquer coisa, o Fla é. Mas o Ginga tem que me distribuir seu público. E de repente vai pegar você de vez em quando junto com o Fla. O passe é caro, hein? É parceria. O passe é caro, hein? Gente, semana que vem, Falcão vs Japa. Desafio de finalização. Compartilha, dá like. Ginga, se inscreve de vocês. Então escreve lá, hein, mano. Escreve lá, galera. Não esquece o Youtube do Ginga. Perto de bater um milhão. E pô, um decada merece gente boa pra caramba. Não ganham de mim nunca. Então eles me agradam também. Por favor, mano. Então escreve lá, velho. Por favor, por favor. Galera do canal do Falcão. Vai chegando, mano. Um milhão, lindo. Vai lá agora no Ginga Street. Tem vídeo com o Falcão. Ginga Street. Tem vídeo com o Falcão lá. Mano, se inscreve. Por favor, arruma um milhão. Eu posso falar? Vai ter festa, mano. Falcão vai estar na festa com nós. Festa com um milhão, mano. Agora me diga. Flá, dá um recado. Agora eu quero saber. Quem é o melhor no Youtube? Ainda pergunto. Nossa, que pergunta, mano. Ainda pergunto? Nossa, que pergunta, mano. Você viu as histórias que o Juninho postou pra mim? Valeu. Ainda pergunto.